O futebol brasileiro é a pátria de chuteira, como diz a seleção. O futebol brasileiro é o nosso cartão de visita, foi o nosso cartão de visita e é o nosso cartão de visita ainda. Quem começou tudo isso nessa excursão de 1925 foi o Paulistano. Então o Paulistano conseguiu chegar a uma condição onde nenhum clube até então havia chegado. O Paulistano virou referência a ponto do António Prado Júnior ter aquele insight, aquela iluminação de criar e executar, viajando seis meses antes, a excursão famosa para a Europa em 1925. A prova disso foi o barulho e a repercussão da excursão do Paulistano. Parecia que estava indo para a Lua. Então não era só uma questão de passar a mão no telefone, ligar e falar com alguém e falar, não, tudo bem, traz o seu time para cá. Isso envolvia você mobilizar a diplomacia brasileira, criar recursos logísticos diferentes para transportar essas pessoas. Uma viagem como aquela demorou mais de três semanas para chegar até lá, foi uma saga. Eu não conheço uma saga que tenha sido feita da forma que foi essa viagem ao Paulistano, com uma banda de música dentro do time, dentro do navio, tocando nas excursões, com histórias hilárias que eles contavam. Então é uma hipopéia. Os jogadores chegaram lá para a estreia contra a seleção da França. Muita gente até desconhecia, os brasileiros, quem é esse povo, que futebol é esse? E na primeira das dez partidas que ele disputa lá, ele faz 7x2 na seleção francesa. Parece que nos primeiros minutos o time brasileiro estava até perdido, tinha caído, ainda era aquele tempo frio que estava, né, uma neve fina, então o campo estava escorregadio, um frio. Como você conseguir se adaptar rapidamente e fazer o que foi feito naquela partida, né, inclusive de virada, né, começa 1x0 e de repente, já em poucos minutos, a equipe brasileira consegue se adaptar. Os jogadores e o paulistano, de uma maneira geral, naqueles primeiros tempos, eles reescrevem o futebol. O que se entendia no mundo até então, e mundo diga-se Europa, ele foi completamente desconstruído com a chegada do paulistano e com as exibições mágicas que aqueles atletas fizeram. Isso impressionou nos gramados, porque a torcida francesa já acolheu e celebrou a vitória do Brasil e impressionou a imprensa, que fez matérias extremamente elogiosas, fez matérias quase épicas, né, transformando o jogo mesmo numa epopeia, trazendo aquele drama que era comum ao começo do esporte coletivo. Até ali tinham como referência que o melhor time do mundo era a seleção olímpica uruguaia, campeão dos Jogos Olímpicos em 1924 e 1928. O Brasil era uma icógnita para o mundo e que onde não era icógnita era totalmente desconhecido. Mas a partir do momento que viram o paulistano, viram o Frederacho, o Santos emprestou o Araquem Patusca para essa excursão, aí passaram a chamar o paulistano de os reis do futebol. Ficou para a história pela força, já teria uma força, o primeiro clube brasileiro que fosse para a Europa em 1925, por si já teria uma força. Isso foi amplificado por seu paulistano. Então, várias características, a paixão nacional, a celebração nas ruas, a expectativa pelos resultados brasileiros fora do país, o orgulho dos craques brasileiros, a importância de se associar o futebol brasileiro ao futebol arte, que é uma coisa que anda bastante abalada na autoestima brasileira recentemente. Todas essas coisas, elas se consolidam ou, mais ainda, são lançadas a partir dessa excursão do paulistano em 1925. Ao longo da vida do paulistano tem essa história de propor o inatingível. A questão da excursão tem disso, ser o time do Friedenreich tinha disso, a questão do glorioso de mais títulos paulistas, claro que acabou perdendo o terreno, afinal parou de jogar futebol há 80 anos. Mas mesmo assim, com seus 11 títulos, o paulistano é bem situado entre os clubes campeões paulistas. Então você vê a diferença, o peso que esse clube teve na história do Brasil. Música 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 Música